Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre o catarro preso, o catarro preso nas costas, no tórax da criança. É muito comum a gente ouvir o relato das famílias, ah doutor, é que eu boto a mão no peito de Joãozinho, de Mariazinha, e sinto que está tremendo, que está aqui vibrando, ela está cheia de catarro no peito. Está gripada, então é uma criança que está com o nariz escorrendo, está tossindo, o nariz entupido, pode ter até tido febre nos primeiros dois dias, 24, 48 horas, que é muito comum num resfriado, numa gripe, num quadro gripal comum. E essa criança que fica com essa tosse residual, depois que passa dessa fase aguda de dois, três dias, que já passou a febre, a tosse ainda persiste e a secreção nasal ainda persiste. Isso é o quadro clássico de um resfriado. Lembrando que a febre tem que ir embora, eu já fiz vídeo aqui, dá uma olhada no vídeo Quando Pensar em Pneumonia, é um vídeo que está bacana, está alerta para as famílias. Então, é um quadro benigno, de evolução favorável, que a criança iniciou esse resfriado, dois dias já passou a febre, a criança mantém apenas essa secreção no nariz, e uma tosse residual, que fica principalmente noturna, depois de deitar. Mas essas crianças também têm esse ronco, essa tremida no peito, que os pais insistem em dizer que o catarro está preso. Ah, doutor, eu boto a mão aqui, eu sinto que tem catarro. E quando a gente examina essa criança, coloca o estetoscópio lá no pulmão e ela escuta diretamente o pulmão, a gente escuta um barulho bem suave, que é o murmuro vesicular, que é o som claro pulmonar, que a gente chama lá na medicina do som claro pulmonar. É aquele ruído bem limpo. E no máximo a gente escuta um ruído, que é um ronco, chamado ronco de transmissão, que vem lá de cima. E o que está acontecendo aí? As famílias, quando colocam a mão no peito dessa criança e vê o tremido, aquela tremida, na verdade, elas estão sentindo a reverberação, o tremer do ruído que sai lá de cima, da secreção lá de cima, do nariz, dos seios da face, e passam, são transmitidas lá para baixo, no tórax, nas vias aéreas. É aquela brincadeira do copo. Lembra quando a gente era criança? Se você for um pouquinho mais velho, você vai lembrar que tinha uma brincadeira do copo, que a gente falava no copo com uma cordinha que ligava o copo de outro amiguinho. E o amiguinho colocava o copo ligado por um fio no ouvido, e a gente falava no copo, e o amiguinho ouvia lá no outro copo colocando no ouvido. O que é isso, gente? O som se propaga em meio sólido. É exatamente isso. O ruído que você está ouvindo aqui no peito do seu filho, ouvindo não, né? Sentindo a reverberação, esse tremer no tórax da criança, na verdade, é um som que vem lá de cima. É claro que isso eu estou falando que é o que acontece em boa parte dos casos quando eu escuto essa queixa no consultório, o correto e o certo, e você levar o seu filho ao pediatra para que ele examine. Mas mesmo assim, eu utilizo essa explicação dentro do consultório porque os pais ainda ficam intrigados porque sentem essa reverberação, esse tremer quando botam a mão no tórax da criança e acreditam que existe um catarro preso. Quando, na verdade, a secreção apenas está lá em vias aéreas superiores e como a gente já falou em outros vídeos aqui, o tratamento de um quadro gripal é apenas se tudo está favorável, essa criança já foi avaliada, higiene nasal, lavar o nariz com soro e aumentar a oferta de líquidos, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários suas dúvidas, sugestões de vídeos, porque mais famílias podem receber essa informação. Obrigado. Obrigado. Vamos lá.